O verdadeiro significado dos sonhos explicado pela ciência. Entender o que eles significam não é tão fácil quanto parece. 1. Ficar nu em público. Com sonhos assim é um alívio saber que não são proféticos. Ao interpretar os seus sonhos, você não deve focar só no que viu, mas em como essa situação imaginária te fez sentir. No caso de sonhos, que você está nu ou não está usando calças em público, eles normalmente representam o medo de passar vergonha. Você vai ter uma apresentação no trabalho? Vai pedir seu parceiro em casamento? Você provavelmente deve estar passando por uma situação estressante que você quer ir bem. 2. Morte de alguém. Quer você sonhe com a própria morte ou com a de outra pessoa, a morte simboliza mudanças radicais. O fim de uma era. Se está acontecendo com você, talvez você esteja se despedindo da pessoa que você era. E se for a de outra pessoa, Essa pessoa aí pode representar uma parte da sua vida que vai se transformar radicalmente. Como se mudar da casa dos seus pais, por exemplo? 3. Dentes que caem. Esse sonho normalmente é associado com ansiedade e estresse. Se isso realmente acontece com você, tenho certeza que a falta de controle te assustaria. Então pare e pense no que está acontecendo que te estressa tanto para fazer você sentir que seu corpo está se despedaçando. Ou talvez tenha algo que queria dizer que não disse. 4. Fazer uma prova sem estudar. Você terminou a escola anos atrás, mas continua sonhando que tem uma prova e seu cérebro está totalmente vazio. Esse sonho normalmente está relacionado ao medo de se envergonhar e de estar despreparado para um desafio que está por vir. Já que para muitas pessoas a escola foi como o primeiro emprego, normalmente é um sonho associado com desafios do trabalho. 5. Alguém te perseguindo. As chances são que você tem alguma situação ou problema que não quer enfrentar e que está fugindo dele. Tem um conflito que você precisa resolver e você está ignorando, mas no fundo sabe que tem que resolver. E seus sonhos te lembram disso? Para interpretar qualquer um dos seus sonhos, você deve manter esses pontos em mente. Não existe um significado definitivo e inalterável para cada sonho. Mas há sonhos recorrentes porque existem experiências e emoções que despertam sentimentos parecidos nas pessoas, como comparar liberdade com a sensação de voar ou depressão. Parece que você está caindo em um abismo. Quando você dorme, seu cérebro analisa todas as informações que você recebeu no dia para decidir quais memórias manter e quais deletar. Embora cientistas não saibam ainda para que servem os sonhos, uma hipótese é que eles te ajudam a processar suas emoções e entender os desafios que te esperam. Portanto, o significado de cada sonho depende do contexto de cada pessoa. São suas experiências que vão dar a eles um significado. Por um fim. Obrigado por assistir.